Aplausos Aplausos Eu gosto de galinha, não gosto de ovo Você não gostaria de ovo? E que tu faz com os ovos da galinha? Tem, zrobi brainlla, botando ovo O homem diz que todo dia vai lá na galinha e não encontra ovos Mas, eu jogo fora Antes não interessa Ah dentro Trate aí, Falinha boa Então, para mim, só interessa galinha Se ela está gorda, você ela está magra Não tem esse negócio Se ela está magra Iato alguma coisa para comer Se está gorda, eu tiro um pouco da copensa Jacaria Jacariasinha Jacariasinha, meu filho Fala, 가지고 Olha aqui, é o seguinte, pra que é que serve ovo, tu sabe? Tu não come omelete, já comeu omelete? Ai, eu não gosto de ovo. Mas tu já comeu omelete? Eu já, mas eu não gosto. Como não gosto? O omelete é feito de ovo. Pois é, por isso que... Maionese é feito de quê? De ovo. Então, maionese é feito de ovo, omelete é feito de ovo, o ovo se põe na salada, o ovo tem vitamina, você sabia disso? Não sei, senhor. Não faz muito bem pra saúde, rapaz. Sim, mas eu não gosto de ovo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, não interessa se a galinha é magra ou gorda. Botando ovo, qualquer uma serve, Zacarias. O ovo é que se aproveita. É isso, botando ovo, qualquer uma serve. Ninguém me espiricou isso, ninguém me espiricou. Não, tá enganada. Todos os homens que eu conheço preferem mulher gorda, cheinha, com carne, não é gorda. Ah, não, me desculpa, não, me desculpa. Todos os homens que eu conheço preferem mulheres magras, altas, não. Não, não, todos, não tem exceção. Que eu conheço, homem prefere mulher gorda. Vamos perguntar, ó o Zacarias aqui, vamos. Zacarias, por favor, tira uma dúvida aqui, por favor. Os homens preferem gorda ou magra? Mas botando ovo, qualquer uma serve. Ué, cadê? Hã? Onde é que tu pôs? O quê? Dois quilos e meio de carne que eu comprei, rapaz. Ah. Quem deu dois quilos e meio de carne? O gato comeu-se. O gato comeu? O gato comeu-se, velho. Onde é que tá esse gato? Aí, olha. É aquele gato ali? É. Esse gato aqui que comeu? É. Tá bem que tem uma balança aqui. Moça, dois quilos e meio de carne tá aqui. Agora, cadê o gato? Hã?